Tá gravando, gravando. Ação! Você fala ação, tá? Peraí, gente. Ah, é verdade. Você é a produção. Vai. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo do canal com essas princesas aqui. Oi, eu sou a minha Manoel, tá, gente? Você corta essa parte. Essa é a Thaís e essa é a Manu. E nessa produção, dá oi, produção. Oi. Aê! A gente deu a produção, você tá achando o que, garota? É. E o vídeo de hoje é Uma palavra, um hino. A minha produção A produção vai escolher uma palavra E a gente tem que cantar o hino Que tem a palavra. Vamos lá? Ah, e quem errar vai levar uma pitada na cara. Porque esse caso não sou eu, né? Vai. Tem que bater na mão, ó. Quem saber vai ter que bater na sua própria mão. Vai. Fala. Santo. Santo, santo, santo. Ah, as duas tem que levar uma pitada na cara. Ah, a minha roupa também. Ai, ai. Deixa eu... Então, nem sei, gente. Eu nem pensei. Eu sou muito ruim nisso. Ah, quem perder vai pagar uma prenda. O que é isso? Um desafio. Vai pagar um desafio. Não. Não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Vamos acabar mais apimentada com a situação aqui. Produção, você concorda? Sim. Eu tô tentando... Fala sim, produção. Eu não sei o que é. Sim, sim. Era aí de dar uma paz. É só uma pitada na cara. Ai, que legal. A primeira tem que cobrir o cabelo assim. Ah, você faz! Assim, ó. Não, porque senão não vai dar certo, ó. Prende aqui. Você já testou isso? Ai, socorro. Eu vou fazer plástica depois disso. É muito escroto falar assim, ó. Sou muito branca. Como escroto. Gostou a tradução? Eu adoro a tradução. Eu mostrei, gente. Tudo bom contigo? Então, olha isso. Olha que eu não apertei. Vai, de novo. Ah, que eu sei. Meninos. Oh, meninos, nós estamos... Eu falei primeiro. Produção, fala uma que eu sei. Eu não sei, mas eu esqueci de tudo. Eu não sei, mas eu esqueço. Eu tô morrendo aqui. Deixa eu fazer. Não, vai ter sua vez. Vai, gente. Vai, Lua. Vai, produção. Toca esse vídeo. Não, vai. Mas a mão é assim, ó. Não, a mão é aqui. Tá na testa, na testa. Ah, que merda. Caminhar. Caminhamos, então... Não existe assim. Caminhamos, nós é... Caminhar. Caminhar, tá isso. Caminhar. Ah, não, não tem como. É. Caminhar. Caminhar. Caminhar? Tá caminhando. Não tem caminhamos aí, não. Não sei. Não sei se você tem gravar picada. Eu tô em você. Não sei. Você sabe? Você sabe? É a mulher. Eu tava achando que tava no cordelinho. Eu sou um cordelinho de Jesus, é meu. Eu sou uma cordelinho de Jesus, é meu. Você também, você só me falou. Assim, eu sou minha mãe. Eu quero saber que não. Eu sou mais. Eu vou colocar também, tá? E você? achou que não sou? achei! não, onde? já foi não, onde? com Jesus não, não sei não eu vou colocar no céu, vai achar ruim mentira eu vou colocar no céu oh meu Deus do céu agora eu é nela não, ela já foi mas eu vou colocar nela outra vez nela quis em mim vai, 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 gente isso tem muito tempo cara, eu não vou ter que respirar coloca por cima, tia ah não, é muito pouquinho isso ai, 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 ai calma, baby, calma coloca na boca ele é doida não tem boca vai, 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 vai você já age vai 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 parece um rambo com o céu vai que合ino vai monaptesta forasteiro forasteiro so mor se mor am eu falei primeiro eu pelo de go Igual o cu Tá, tá, vem que é essa Tu está de sacanagem Ai, moço Eu quero comer moço, tá, gente Vai, essa é a última Vai, essa é a última Tem uma na testa Comido Comido está Jesus Não, não, não Não, não Puxa saco Puxa saco Puxa saco Puxa saco Puxa saco Manda mais um aí pra ver se é puxar saco mesmo Pé Cara, não consegui não chegar nada Vai, pé, mão na testa Essa é a última A ti, reunido Reunido Puxa saco Puxa saco Puxa saco Depois a gente confere aí Ela coxou Mais um apitado Vocês querem passar vergonha de novo Ah, sacanagem Olha que eu não tô apelando Eu não tô respirando Que merda Eu tô dando a desinformar Vamos, vamos, vamos Então gente, nós vamos assim Eu só peguei uma É briga Então vamos finalizar aqui dentro pra gente comer o bolo E finalizar o vlog E não, e não tinha Desafinar o coração Tinha Qual é o desafio de vocês duas? Produção escolhe Tirar a fita inteira da cara? Não, isso não Nessa eu quero ver Calma aí, vai com cuidado, tá? Vai Vai logo, vai Eu tô respirando Cuidado que isso daqui dói Eu sei, vou jogar comigo também Ah, tá depilando Calma, não se mexe Vai, tem que puxar rápido Vai, tem que puxar rápido Não, você tá louca Ai Ai, meu cabelo Calma, calma Eu vou puxar com cuidado, puxa o cabelo, cuidado Eu não tô conseguindo não Pra você ter essa ideia Calma aí Calma Calma Aê Agora é que eu fiz Ai não, estou toda vermelha Ai não, estou toda vermelha Não estou Ai, vou cuidar perto dos cílios dela Ai, você tá vendo? Me pergunto de colocar assim Não dá tanto assim não Não, não, não Porque eu acabei de puxar o meu E a produção, viu Merda Ai, caramba Não importa se ficou ou não Gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho pra cá Finalizando esse vídeo a gente vai Eu tô mais triste que eu perdi Eu ganhei Obrigada Opa Tá, chega Obrigada a produção E até um próximo vídeo Uhul Ô mina que me deixa pelada mesmo Se inscreve no canal, dê seus likes Compartilham e comentem o que gostam A gente aceita crítica pra melhorar Falamos pra vocês Vamos lá pra coisas